Um patar do relatório do árbitro João Pinheiro confirma que Pepe deu um pontapé a Hugo Viana no final do Clássico. No final do jogo, no Dragão, os dois envolveram-se numa discussão. O diretor desportivo do Sporting queixou-se ao árbitro de que Pepe lhe tinha dado um pontapé. João Pinheiro mostrou vermelho a Pepe e também a Hugo Viana. A CMTV sabe agora que este episódio está no relatório de João Pinheiro como motivo que levou Pepe a ser expulso. O capitão do Porto estava há mais de uma década sem ser expulso em competições de clubes. O central do futebol do Porto, tal como Tabata, no Sporting, arrisca um castigo pesado de dois meses a dois anos por agressão a um dirigente. Ainda neste mercado, vamos dar-lhe mais novidades sobre as informações que constam no relatório do árbitro João Pinheiro. A bala apanhada por Pepe no relevado do Dragão só deve valer uma multa ao futebol do Porto. A CMTV apurou que está descartada a hipótese de intradição do estádio por causa deste episódio. Há esse risco, mas por causa de outras situações. A bala atirada das bancadas pode valer uma multa até mais de 10 mil euros ou o dobro em caso de reincidência. Foi Pepe quem apanhou a bala do relevado. Depois de ser pressionado por jogadores do Sporting, o central entregou-a ao árbitro. No relatório do jogo, João Pinheiro diz que entregou ao delegado da Liga um objeto metálico. O delegado da Liga explica que o objeto era em forma de projétil. A CMTV sabe que o árbitro está disposto a confirmar que este objeto era mesmo uma bala. Há uma notícia da CMTV. Sérgio Conceição vai avançar com uma queixa-crime contra Frederico Varandas por denúncia calumiosa. A decisão do treinador está dependente do Sporting concretizar a queixa-crime que tem contra ele. A fonte próxima do técnico disse à CMTV que o presidente do Sporting se lembrou de inventar tentativas de agressão por parte do treinador que nem sequer esteve perto do local dos confrontos verbais. A mesma fonte refere que o presidente do Sporting faz tudo para ter um trunfo eleitoral. O Icerqueira promete agir em tribunal contra Frederico Varandas. O diretor de imprensa do futebol do Porto reagiu às acusações feitas pelo Sporting. Em comunicado, Rui Serqueira nega as agressões a Frederico Varandas. Garante que as acusações não correspondem à verdade. Descreve ainda que vai agir judicialmente e lamenta os ataques de que tem sido alvo juntamente com a família. O Sporting acusa a Rui Serqueira de ter abalroado de forma violenta a Frederico Varandas. O Sporting diz ainda que Serqueira roubou o telemóvel e a carteira ao presidente Leonino. Tal como avançámos aqui na CMTV, Sérgio Conceição também nega as acusações de agressão. Fonte próxima do técnico disse-nos que Sérgio Conceição só admite ter mandado uma boca a Frederico Varandas. O Futebol Clube do Porto acusa o Sporting de mau comportamento sucessivo esta época. Os Dragões falam mesmo numa série policial. Na publicação digital diária, o Porto volta a referir-se ao rival como o Sporting de Lisboa e lembra vários episódios. A polémica com o Nuno Santos em Vizela, a garrafa atirada a Ricardo Horta em Alvalade, o insulto de Nuno Santos a Everton e a confusão entre o Goviana e o Isão no Tonel de Leiria. A fechar, o Porto diz que o quinto episódio de que se chama uma série policial foi a declaração de Frederico Varandas na sala de imprensa. Os Dragões falam num triste espetáculo do presidente do Sporting. Luís Gonçalves poderá ter tentado levar as mãos ao pescoço de Gonçalo Inácio antes de ser empurrado por Bruno Tabata. A CMTV ampliou as imagens de um dos momentos mais polémicos do clássico. O dirigente do Futebol Clube do Porto está claramente a discutir com Gonçalo Inácio e que a ideia de que se estica para chegar mais perto do central do Sporting acaba por não conseguir fazê-lo, depois é empurrado por Bruno Tabata. Na sequência deste momento, o extremo brasileiro do Sporting arrisca uma suspensão de dois meses a dois anos. Há novas imagens dos desacatos. No clássico, o Mateus Nunes foi agredido com um banco. Neste vídeo amador que vamos mostrar, é possível ver um dos elementos da organização, com um colete azul, a atirar um banco de plástico na direção do médio do Sporting. Na altura, Mateus Nunes tentava evitar mais um foco de confusão em que Gonçalo Inácio estava envolvido. Mais à esquerda, na imagem, é possível perceber que um dos outros dois elementos da organização, também com o colete azul, atira um objeto na direção do jogador do Sporting. Um dos agressores de Mateus Reis assumiu a agressão. Nas redes sociais, um dos elementos que usavam colete azul, falou sobre a confusão com o jogador do Sporting. Em resposta a um amigo, explica que Mateus Reis não cuspiu na direção dele. Diz que, antes que isso acontecesse, deu primeiro ao jogador do Sporting. É uma referência a uma das agressões visíveis nas imagens reveladas aqui na CMTV. Mateus Reis foi agredido por três elementos da organização do jogo, todos identificados com coletes azuis. E na sequência deste jogo, o Sporting pondera avançar com o pedido de despenalização de Coates. Em causa está o lance do primeiro amarelo, mostrado ao capitão do Sporting, que é pisado por Taremi. As imagens provam o erro. Além disso, Frederico Varandas garante que o árbitro João Pinheiro pediu desculpa a Coates ao intervalo. Por isso, o Sporting pode avançar com o pedido de despenalização do Central, que viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho aos 49 minutos do Clássico. O Ana Mourinho quebra esta tarde o silêncio em conferência de imprensa. O treinador do Sporting limitou-se a falar na zona de entrevistas rápidas depois do Clássico no Dragão. Depois, e ao contrário do que fez Sérgio Conceição, não falou aos jornalistas na sala de imprensa do Dragão. Hoje, já daqui a pouco, vai fazer a antevisão do jogo de amanhã frente ao Manchester City. É uma conferência de imprensa muito aguardada e que vamos transmitir em direto nesta edição do Mercado. Para já, continuamos também a falar de Rubana Mourinho, que não se limitou a dar o treino do Sporting esta manhã. O técnico também treinou. Rubana Mourinho juntou-se aos jogadores da equipa num dos exercícios do treino, como pode ver nestas imagens. Este momento aconteceu depois do técnico já ter elogiado a atitude que os jogadores do Sporting tiveram no Clássico. Rubana Mourinho está satisfeito com a entreajuda da equipa. Considera mesmo que a ambição de chegar ao título esta época saiu reforçada do Clássico. O bom ambiente que se vive no Sporting esteve à vista no treino de hoje. Avançamos agora com uma boa notícia para Rubana Mourinho. Pedro Gonçalves está recuperado de uma lesão na coxa direita e está disponível para o jogo de amanhã com o Manchester City. Pote treinou hoje às ordens de Rubana Mourinho. Nos últimos dias já tinha feito apenas trabalho de ginásio. Pedro Gonçalves está assim recuperado da lesão que contraiu na semana passada no jogo frente ao Famalicão. De resto, Rubana Mourinho tem todos os jogadores disponíveis para o jogo de amanhã frente ao Manchester City para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E um dos jogadores que volta a estar disponível é Pedro Porro que vai tentar mostrar-se amanhã ao Manchester City. O lateral ainda pertence ao clube inglês até ao final da época, a altura em que vai passar a ser jogador do Sporting em definitivo até 2025. Pedro Porro nunca foi apresentado a Pep Guardiola. No verão do ano passado disse ao jornal A Bola que nunca tinha falado com o treinador do City. Na divisão do jogo de amanhã, Guardiola admitiu que conhece Pedro Porro muito bem e que está feliz pelo bom desempenho do lateral no Sporting. Acrescenta que não tem tempo para falar com os 250 jogadores que o Manchester City tem emprestados. João Cancelo admite que é bem fiquista, mas diz que quer vencer o Sporting por ser adversário do Manchester City. Na divisão ao jogo da Liga dos Campeões, o defesa realça que a equipa inglesa é obrigada a vencer devido à qualidade do plantel. Recorda ainda que quando estava na formação do Benfica ganhou mais jogos do que aqueles que perdeu frente ao Sporting. O Internacional Português falou ainda sobre os desacatos que aconteceram durante o clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. O lateral direito realça que não gostou do que viu, mas afirma que é normal que os jogadores queiram defender o símbolo que têm ao peito. João Cancelo diz ainda que Rubano Morim veio dar uma lefada de ar fresco ao futebol português. Quanto ao Paulinho, deixou elogios a Slimani, mas diz não temer a concorrência do avançado Argelino. Paulinho diz que é Rubano Morim que tem de decidir quem vai jogar. O avançado elogia as contratações do jogador Argelino e também de Marcos Edwards. Diz que são boas contratações porque são diferentes das outras opções do ataque. Em entrevista à Eleven Sports, Paulinho refere que quando há concorrência interna, isso faz bem aos jogadores para serem melhores todos os dias. Paulinho destaca também que o Sporting sempre teve dois bons jogadores para cada posição e que todos têm de andar sempre a mil. A UEFA refere-se à eliminatória entre o Futebol Clube do Porto e Alásio do Playoffs da Liga Europa como o Derby Sérgio Conceição. A referência surge no site do Organismo, no espaço dedicado à Liga Europa. Refere-se ao trajeto do treinador português nos dois clubes. A UEFA recorda que Sérgio Conceição passou os melhores anos da carreira como jogador no Porto e na Lásio. O Organismo lembra também um comentário de Vitor Bahia sobre esta eliminatória. O vice-presidente disse que estes vão ser jogos emocionais para Sérgio Conceição. Fábio Vieira tem sido um dos jogadores mais importantes para Sérgio Conceição. No último mês fez seis jogos, marcou dois golos e fez sete assistências. Depois do bom desempenho no campeonato, o médio português espera conseguir manter o rendimento frente ao Lásio no Playoffs da Liga Europa. De acordo com o Jornal Record, Fábio Vieira é neste momento uma das referências da equipa portista. Os bons desempenhos frente ao Benfica e ao Sporting ajudaram o médio a agarrar o estatuto de titular. Avançamos agora com o Benfica que subiu o preço do Darwin Núñez para os 80 milhões de euros. Até há pouco tempo a fasquia estava nos 60 milhões de euros, mas a SAD reavaliou o valor por causa do rendimento do avançado uruguaio. Darwin soma já 23 golos e duas assistências em 27 jogos esta época. Leva quatro jogos consecutivos a marcar e é o melhor marcador do campeonato com 18 golos. Por isso, o Benfica considera que 80 milhões de euros é um valor alcançável numa eventual venda no final da época. É pouco mais de metade da cláusula de rescisão de Darwin, que é de 150 milhões de euros. Falamos ainda de Darwin Núñez, que celebrou com o filho o adversário de Otamendi. Em casa do central argentino juntaram-se também Grimaldo e Franco Servi, antigo jogador do Benfica. É a primeira imagem de Darwin com o filho depois do nascimento. O avançado do Benfica foi pai há cerca de um mês e meio e assistiu em Espanha ao nascimento do filho, que tem o mesmo nome do pai. Grimaldo fez soar os alarmes no Benfica. O lateral pode ter de parar numa fase crucial da temporada. De acordo com o Jornal Record, Grimaldo cachou-se de uma dor nas costas na reta final do jogo frente ao Santa Clara. Não foi substituído, mas avançou no terreno e Diogo Gonçalves ocupou a posição de lateral. Na primeira avaliação, Grimaldo mostrou-se bem, mas o Jornal Record escreve que apenas hoje será reavaliado ao pormenor. A possibilidade de lesão deixa Nelson Veríssimo preocupado, visto que não tem mais nenhuma alternativa direta a Grimaldo. Domingos Soares de Oliveira insultou João Brasfrado. O administrador do Benfica foi ouvido no Estádio da Luz a gritar em direção ao comentador da CMTV, conhecido benfiquista. João Brasfrado disse ao Correio da Manhã que Domingos Soares de Oliveira fez um gesto e disse a algumas que não lhe foi perceptível. No entanto, várias testemunhas relataram à CMTV que Domingos Soares de Oliveira insultou João Brasfrado. Domingos Soares de Oliveira que foi contactado pela CMTV, mas optou por não responder. Já avançamos também com um antigo jogador do Benfica, Raul da Tomás, que assumiu que não queria ter ido para o Benfica. O avançado espanhol deu uma entrevista ao jornal El País em que falou dos três momentos na carreira em que bateu no fundo. Raul da Tomás considera que a passagem pelo Benfica foi um deles. O avançado revela mesmo que não queria ter ido para o Benfica, mas diz que havia muitos interesses. Raul da Tomás acrescenta que Lisboa é uma cidade bonita e que o Benfica é um grande clube, mas defende que quando as coisas não correm bem no trabalho, tudo parece mal. Raul da Tomás chegou ao Benfica em 2019-2020 a troco de 20 milhões de euros. Saiu meia época depois com apenas três golos marcados em 17 jogos. Voltamos ao futebol português com o relatório do árbitro João Pinheiro, que confirma que Pepe deu um pontapé a Hugo Viena no final do Clássico. No final do jogo no Dragão, os dois envolveram-se numa discussão. O diretor desportivo do Sporting queixou-se ao árbitro de que Pepe lhe tinha dado um pontapé. João Pinheiro mostrou vermelho a Pepe e também a Hugo Viena. A CMTV sabe agora que este episódio está no relatório de João Pinheiro, como motivo que levou Pepe a ser expulso. O central do futebol clube Porto, tal como Tabata, no Sporting, arrisca um castigo pesado de dois meses a dois anos por agressão a um dirigente. Luviana e Luís Gonçalves foram os dois expulsos por provocarem conflitos com adversários. Marchesini e João Palhinha foram os dois expulsos por agressões. O árbitro explica no relatório do Clássico que o guarda-redes do futebol do Porto pontapéu um adversário, um claro ato de conduta violenta. João Palhinha também foi expulso por conduta violenta. João Pinheiro escreve no relatório que o médio do Sporting agrediu um adversário, que era Marchesini, com uma estolada. Também estão descritos no relatório do árbitro o arremesso de um banco para o relevado, as agressões de elementos da organização a Mateus Reis e o arremesso de água e de um isqueiro por parte de um apanha-bolas na direção dos jogadores do Sporting. Todos estes episódios devem valer castigos aos intervenientes. São novos dados sobre os confrontos no final do clássico entre futebol, Clube do Porto e Sporting. É por aqui que abrimos a análise neste mercado. Hoje estão comigo o Sérgio Cretinas, o Fernando Mendes, também o Diamantino Miranda e o Jorge Amaral. Muito boa tarde aos quatro. Sérgio, começando por ti, estão aqui em causa certamente vários castigos. Olhando para aquilo que é conhecido até o momento, qual é que te parece que é a equipa que vai sair mais prejudicado? Olá, boa tarde. Eu não sei, sinceramente, depois do que vi, espero que haja castigos severos para os infratores todos e, quando digo todos, espero que haja também responsabilização da parte dos clubes que, de alguma forma, não garantiram a segurança do jogo e aquilo que vimos depois do jogo com agressões de elementos estranhos às duas equipas. Parece-me que tem que ter consequências. Agora, pelo relatório do árbitro, parece que há um empate. Pepe incorre na tal pena de dois meses ou dois anos, como Tabata, por agressão a dirigente. Depois haverá suspensões a Marquezina, Palhinha. Todos os jogadores expulsos, seguramente, vão ser suspensos. Mas são suspensões que, normalmente, são de alguns jogos. De dois, três jogos, no máximo. Creio é que há muita coisa que não está no relatório do árbitro, nem dos delegados, porque eu, às vezes, até dispensarmos o trabalho de um delegado da Liga para uma situação destas, quase dá a pena. Aliás, a informação que eu tenho é que os delegados ficaram até às quatro da manhã, pelo menos, a chegar ao relatório deste jogo, porque é impossível ver tudo o que aconteceu e muito daquilo que há de ser matéria disciplinar vai ser baseado naquilo que vimos nas imagens, quer da transmissão do jogo, quer depois imagens da CMTV, que mostram também outras partes. Portanto, haverá ainda muito castigo para dar e muito processo para ser aberto a estes relatórios de árbitros e delegados. E estamos a falar de um processo que vai demorar, sem ter certezas, posso adivinhar, que vai demorar meses e meses. E com todos os degraus de recurso, podemos estar a falar de castigos que, se lhe, vão ser cumpridos daqui a um ano ou dois anos. Não sei. Jorge Amaral, olhando também para este momento entre Pepe e Hugo Viana, recordo-me que, por exemplo, na conferência de imprensa, Sérgio Conceição, a dada altura, diz que Hugo Viana estava a tentar acalmar os ânimos. Mas aqui percebe-se que terá havido um pontapé por parte de Pepe. O que é que explicará, na tua opinião, este episódio? Eu disse aqui no Sábado, boa tarde a todos, eu disse aqui no Sábado, que, e por aquilo que foi dito para a maior parte dos intervenientes no jogo, fora dos jogadores, em que realmente a maior parte de todas as pessoas estavam lá para tentar apaziguar. Treinadores, dirigentes, diretores, independentemente do Hugo Viana estar castigado, poder estar ou não estar, pouco importa. Estava lá e estava numa situação apaziguadora. E eu reconheço isso. E vi. E vi a situação e não gostei. E no Sábado, eu disse aqui que não gostei. Não gostei realmente de ter visto o Pepe. Não vi pontapé nenhum, mas isso o árbitro escreveu no relatório. Não gostei de ver o Hugo Viana tentar acalmar o Pepe e ele ter um gesto parecido e como que o Coates teve com o árbitro. Deu-lhe uma sapatada, não quis, foi para cima dele. Não gostei. Não gostei. E acho que esse tipo de coisas têm que ser penalizadas, como é evidente. Não gostei. Independentemente da gente estar com a cabeça quente e todos estavam ali os jogadores, alguns, alguns, com a cabeça bastante quente. Acho que não foi uma atitude que tivesse gostado. Agora, em relação ao relatório dos árbitros, o Sérgio já falou aí de muitas coisas. É claro que estamos a falar das coisas mais visíveis dos amarelos e dos vermelhos. Mas se nós formos espremer isto tudo, temos que ir buscar os gestos com os dedos, as cuspidelas, os pontapés. As simulações. Temos que ir buscar uma inúmeras coisas em que, se realmente o árbitro não viu, vou para aquilo que o Ruben disse no fim e que eu concordo a 100%. Vão buscar as imagens e punem, possam punir, quem prevaricou, como fizeram com o Nuno Santos. Portanto, façam exatamente a mesma coisa. Quem cuspiu, que seja punido. Quem mandou a cadeira, que manda a cadeira. Quem deu o pontapé, que deu o pontapé. Quem simulou, que seja punido. Que sejam todos punidos. Corte, seja quem for. Portanto, acho que nesta situação do Pepe, já dei a minha opinião. E, portanto, ela é indiscutível. Não gostei da atitude do Pepe perante o Hugo Viana, que estavam lá numa atitude apaziguadora. Há aqui um capitão de equipa, Pepe Fernandes, mas está também um dirigente, que é o Hugo Viana, envolvido. Quem é que te parece que tem mais responsabilidade? Atendam-no também à posição que ocupa. Boa tarde. Acho que tem que haver castigos severos para todos os intervenientes desta situação. Mas estou estupefacto com o relatório do árbitro. O Marchezinho estava ali a apaziguar, afinal, o Marchezinho deu um pontapé numa pessoa e levou uma chapada a seguir. Estupefacto, na altura, que eram só os do Sporting, é que fizeram, provocaram tudo. Um que espiu, o outro fez com o dedo. Era tudo uma camada de anjinhos. Mas o futebol do Porto eram todos anjinhos. Estupefacto que o Pepe, que o Pepe, afinal, afinal, deu um pontapé no Hugo Viana. Que o Pepe estava ali chateado só para não ter ganho no jogo, aquelas confissões todas. Mas afinal, ele é que deu um pontapé. Está no relatório, não sou eu que estou a escrever. Estupefacto que, afinal, os bandidos, os bandidos do Sporting, afinal, havia lá mais alguém que provocou aquilo também. Começou aquilo também. Achas que há responsabilidades repartidas? Não, eu acho que eles vão começar a inverter a situação. Isto vai haver maneira, que vai ser o Mateus Nunes é que mandou com um banco àquele... Isto vai chegar a esse ponto. Está com o Mateus Nunes. Isto vai chegar a esse ponto. Não vamos deixar aqui tretas. Já ouvi outra vez que o Hugo Viana estava no campo. O Hugo Viana podia estar no campo. Outra vez isto. Estava castigado. Foi um recurso. O recurso e recorreu. Outra vez. Eu estou a ouvir isto desde sexta-feira. O que é que ele estava ali a fazer? Estava castigado. Estava castigado porque podia estar ali. Ponto. Todos são castigados. Não vou estar aqui com o dedo. Foi aquele que começou. Está outro agora a dizer... Agora está o Jorge a dizer... Pois, agora... Aquele rapaz que bateu no Mateus Reis a dizer que bateu primeiro no Mateus Reis agora o Jorge está a dizer que este que se cuspiu e depois é que levou. Está, para o amor de Deus. Todos são culpados nesta situação. Só te interessa o que for a favor do Sporting. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Claro, lógico. Finalmente, não é? Para que eu tenha ouvido falar nestes tempos todos, não é? Desde sexta-feira que o Sporting é uma cambada de bandidos. É só uns insurretos. Afinal, o Marchezinho parecia... Só lhe faltavam umas asinhas. Chegou ali para acalmar aquilo tudo. Afinal, deu um pontapé. Afinal, deu um pontapé noutra pessoa. Mas ninguém viu. Está mal. Tem que ser castigado. Mas ninguém viu, Fernando. Ninguém viu. Não tem problema. Ninguém viu. Não há problema nenhum. Viu o árbitro. Deixa-se disso. Castiga esta gente toda. Deixa-se de empurrar para aquele. Não viste. Empurrar para o outro. Que é aquele, que é o outro. Castiguem-nos os todos. E acabou com isto. Não há clubismo. Deixem-se lá de mensagens e diz isto. E manda para ali. Como eu já vi ontem. Que acho que é deprimente. É deprimente o que eu assisti. Não vou dizer. Fica na consciência das pessoas. Como não sabem, estão a receber mensagens para dizer as coisas. É deprimente o que eu vi. Deprimente. Tem vários vídeos. Vários vídeos. É deprimente. Digo. Falam por eles, porra. Digam as coisas por eles. Não venham com cartilhas. Não venham com bocarias. Não estou a dizer ti, Jorge. Só tu é que não tens cartilhas. Não estou a dizer ti. Não estou a dizer ti. Não estou a dizer... Não venham com isso. Digam o que viram e castiguem. quer do Porto, quer do Sporting. Que se riris ao certo. É meu amigo. Seja quem for. E tu também tens que ver. Seja quem for. Não venham com cartilhas. Foi este que começou. Foi o outro que começou. E é um queixinho. Deixem-se disso. Não. Isto é feio. Aqui só há um que começou. Isto é feio. Fernando, aqui só há um que começou. Só há uma pessoa que começou isto. Quem acendeu o rastilho disto tem um nome. Chama-se o Adam. Su Adam. Adam. E vou-te a dizer. Isso, rito à vontade. Isso, rito. Rito também. Também rito à vontade. Não acreditaram. Se eventualmente... É o Adam agora. É o Adam agora. Sim, o Adam é comissão. O Adam foi colega do Pepe. Foi colega do Pepe. Estiveram ali. Foi colega do Pepe. Não havia perdido ninguém. Olha bem onde é que está o Adam. Olha bem onde é que está o Adam. Este é o momento em que tudo começa. Olha, agora é o Adam da questão do Adam. E volta para trás. É o momento em que a Adam vai ter tudo. O que foi lá a fazer, eu não sei. Mas foi lá. Foi ele a propósito. Isto é que incendiou tudo. Olha, isto é que incendiou tudo. Foi aqui. Olha, olha. Ele a falar para o público. Sim, ele é que é o culpado. A apanhar 10 jogos de castigo. Foi aqui que incendiou tudo. Sim, foi ele que incendiou isto tudo. Agora, eu não sei se ele foi fazer bem ou mal, mas foi isto que incendiou. Foi isto. Eu acho que tem que apanhar 10 jogos de castigo, 10 jogos de companhia, 6 meses para o Tabata, castigar tudo o Sporting. Isto não é castigado. Isto é imagem. E uma medalha do Europé, uma medalha do Oro Marchesino, e mandar a toda a gente. Não, olha. Vê, vê. Vê as imagens. Eu vejo. Eu vejo tudo. Vê as imagens. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo o que vocês querem fazer. Não acontecia nada. O que querem fazer, mas não vão conseguir. Pois não conseguem, meus amigos. Nem vocês. Já conseguimos. Já conseguiram no passado. Agora, se eu estou a dizer, dos últimos 7 jogos, lá vem este, os 7. Lá vem este, os 7. Pois claro. Dos últimos 7, ganhámos 5. Não, não. Dos últimos 7, em 5. Já chega a descer com uma lenga-lenga, Jorge. Já chega a descer com uma lenga-lenga, não. É verdade. Deixa-me também avançar, porque o Diamantino ainda não falou sobre este tema. Diamantino também. Te parece que aqui, como dizia o Jorge Adan, é o início de toda esta confusão ou não? Eu acho que isso é... Boa tarde, entretanto, a todos. Eu acho que isso é o menos grave de tudo. Quem começou ou deixou de começar, na minha opinião, é o menos grave de tudo. E eu sabia que vinha para aqui hoje e que esta discussão, iríamos ter esta discussão. E vinha a pensar no que é que haveria de dizer. Ou levar para a brincadeira e dizer que comecei a jogar futebol em 1973, no Vitória de Setúbal, os iniciados. Mas depois emigrei e fiquei perplexo com isto que vi na sexta-feira, porque nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Fiquei admirado. Isto no futebol português é realmente sui géneros. Nunca tinha visto nada disto. Nada. Zero. E então, coisas tão graves. Ou falar pela parte mais séria. E a parte mais séria é começar também por dizer que hoje estamos segunda-feira, o jogo foi na sexta à noite. Ainda não vi nem secretários de Estado, nem presidentes de clubes, nem presidente da federação, nem qualquer, nem presidente da Liga, nem presidente do Conselho de Arbitragem. Ainda não vi ninguém. Das duas, uma, ou não querem falar, ou têm medo de falar, ou são incompetentes. Se são incompetentes, demitam-se todos. Porque isto não pode ser. Isto que aconteceu, não pode ser. Não pode. Eu, quando foi aquele almoço do frango, ou do leitão, ou do champanhe, ou não sei do que, lá na minha alhada, e quando alguns, li muitas vezes e ouvi, alguns até que foram dos maiores incendiários do futebol português durante anos, a dizerem que assim é que é, até que enfim, sentaram-se todos. Lembro-me termos falado aqui que ao primeiro penalti, ao primeiro ponto perdido, qualquer coisa do género, o verniz tolava. Já estalou há algum tempo, mas foi o culminar, espero eu que seja o culminar, todas essas situações. Portanto, estes senhores que superentendem o futebol português, desde o governo, a presidentes da liga, das duas uma, ou tomam decisões num espaço de um mês, porque a discussão que estamos aqui a ter, e eu há pouco ouvi o Cristines falar que bem, agora relatórios, averiguações, daqui a dois anos. Não é daqui a dois anos, Sérgio. É, e eu estou-me a referir só, e vou-me escusar de falar, das outras coisas que nós não vimos, que dizem que aconteceu à saída da sala de imprensa, coisas que não vimos no campo, nessas não quero falar, não tenho dados para falar. Só a isto que vimos no campo, se daqui a um mês não houver castigos exemplares a todos estes protagonistas que nós vimos no campo, a tudo o que vimos no campo, e a dizer que era a maior desilusão que eu iria ter, mas desilusão no futebol português, há sempre uma coisa a seguir que é sempre pior que a outra atrás. Eu mantigo, fica já a saber, vou-te a uma boa notícia, daqui a um mês é impossível haver uma decisão transitada e julgada sobre o que aconteceu no... Porquê? Não, mas vai acontecer. Mas porquê? Estamos em Portugal, para criticar os jogadores do Porto, vai acontecer. Uma decisão transitada e julgada no prazo do mês é impossível. É impossível. É um mês, não. É impossível, é impossível, por bom exemplo. Não, eu estou a dizer, isto tem sentido figurado. O sistema jurídico, VAD, dos procedimentos disciplinares não permite isso. Tem trávios próprios. Há três próprios, uma decisão do CD é possível de recurso para o altar. Quando falavas naquele período não era aquilo que tu naturalmente achavas que deveria acontecer, mas era uma perspectiva realista, digamos, sobre o evoluir do processo. Sérgio, há curso para o altar, votar, há curso para o Supremo Tribunal Administrativo do Sul. Sim, sim, eu percebo isso tudo. Aliás, para o Tribunal Central Administrativo do Sul, daí para o Supremo. Portanto, se tanto falo de um processo, vale a pena. Sim, eu percebo isso tudo. E aqui ou não, também, Sérgio, há alguma pressão por parte das entidades envolvidas de acelerar este processo também pela gravidade e por todo o... Pode haver, mas a partir do momento que saia da esfera da justiça esportiva, que sairá primeiro para o TAD e o TAD é um tribunal em que é preciso nomear os três árbitros, cada uma das partes vai escolher um árbitro, depois a escolha do presidente vai ser lá de um processo de semanas. Uma decisão do TAD vai demorar mais algumas semanas, meses, eventualmente, por rápido que seja, depois vai entrar no sistema jurídico civil, vai, Tribunal Central Administrativo do Sul, depois o Supremo Tribunal Administrativo. E estamos a falar de um... Há recursos também, não é? Não acredito que não haja recursos, mas é impossível que toda a gente fique contente com os castigos que vão sair à primeira, acho que por muito que não tenham razão, vão sempre querer adiar, nem necessário adiar os castigos e depois há também uma especialidade do futebol português que é conseguir adiar e conduzir os castigos para que sejam aplicados nas férias. E já vimos vários casos de treinadores que apanharam um mês de suspensão, quando chegar a junho mais ou menos apanham um mês de suspensão, aquele nozinho nas praias do Algarve normalmente é a suspensão, que é uma gentice para eles. Sérgio, viste que eu estava a dizer aquilo com alguma ironia? Eu percebo perfeitamente que será assim. Agora, para nós que não percebemos nada de futebol, nunca andámos no futebol, não sabemos nada, nem queremos o bem do futebol, só queremos o mal, porquê que não castigam? O Marchesino deu um ponto a pé, porquê que não é castigado? Claro, tem que ser castigado. O Palhinha, o Palhinha, o Palhinha, os que viram cartões vermelhos vão ser castigados. E não há nada a dizer. E isso não é preciso a mim. Sim, mas os cartões vermelhos podem ser uma coisa célebre. e deve ser um exemplar. É visível, se o árbitro viu, tem que punir. O Tabata deu um emperão naquele senhor, é castigado. Nas imagens, vê-se aquele senhor deitar as mãos ao pescoço do Gonçalo Inácio, é castigado. É preciso muito para isso? Eu acho que não. acho que não está o voluntário do Barbo e tu irás ao Liga. Sim, mas nós o povo, nós o povo, que gostamos de futebol e vimos o futebol e vimos este jogo, faz-nos confusão estar a ouvir falar em um ano, dois anos, que nós sabemos que vai ser. E vamos ver depois que tipo de castigos. Já agora vamos também ver as tais imagens de que falava há pouco o Sérgio, aqui que mostra precisamente aquele momento em que Luís Gonçalves se envolve a primeiro, aparentemente tenta chegar a Gonçalo Inácio e depois Bruno Tabata acaba também por empurrar o diretor desportivo do futebol do Clube do Porto. Aqui, Fernando, sabemos que tanto o Bruno Tabata como o Pepe podem ter castigos que vão até dois anos. Ambos foram expulsos neste jogo e falava-se há pouco também dessa parte dos castigos. Parece que arriscam realmente cumprir esse tipo de penas? Dois anos? Não. Acho que não é motivo para isso. Vão ser castigados e bem, acho muito bem. Eu volto a dizer, atitude do Tabata agressiva, eu fazia o mesmo, volto a dizer, se alguém fosse tentar apertar o pescoço a um colega mesmo, se calhar não com aquela oposta, mas afastava-o dali. Achas que de alguma forma a tentativa, a possível tentativa de Luís Gonçalves de chegar ao jogador do Sporting levou à reação do Tabata? Não, não retira nenhuma. não retira nenhuma. Quem não se sente não é filho de boa gente. Eu, se um colega meu fosse tentado apertar o pescoço e se eu tivesse ali ao lado, também afastava aquilo. Não sei se dava um empurrão, se não dava. Fazia rigorosamente a mesma coisa. Agora, vamos lá ver. também já ouvi que é curioso que é isto que vamos andar a semana toda e meses que o Luís Gonçalves num momento ponto eu não o conheço, volto a dizer, não o conheço e há ali para apaziguar. É isto que vai andar agora por aí, que há ali para apaziguar. Uma pessoa com responsabilidades que o Luís Gonçalves tem, eu entendo, volto a dizer, e quem andou no futebol, eu entendo que há alturas que uma pessoa perde a cabeça. Há alturas. Não é sempre. E há pessoas que perdem a cabeça. Sempre. É sistemático. É sistemático. Mas quando a pessoa perde a cabeça tem que assumir as responsabilidades. Tens que assumir as responsabilidades. E tem que ser punido por isso. E gosta ou não se gosta. Agora, é um rolo para trás de situações acho eu negativas. Como eu já estive no futebol, tive muitas também. E arrependo de muitas que fiz. E condeno por causa disso e paguei por causa disso. Se paguei, porquê que os outros não adem de pagar? Podem fazer o que querem sistematicamente e não lhes acontece nada? Eu paguei muito por isso e continuo a pagar. E levar todos os dias na cabeça. Jorge, o Fernando fala aqui de pessoas que perdem a cabeça de forma quase consecutiva ou reincidente e parece-me que falava claramente de Luís Gonçalves. Parece que aqui até pelo cargo que ocupa no futebol que o Porto tinha a responsabilidade de Luís Gonçalves de não se ter envolvido nesta confusão? Oh Mariana, eu não sei. Eu não estava lá e nós já vimos aqui montes de imagens de anos de situações. Já vimos N comentários. Eu não sei se lhe ia apostar o pescoço ou não. Porque normalmente quando a gente quer bater em alguém costuma-se dizer procura o justo do tamanho. Não é? E portanto não estou a ver alguém que é não andar à procura dos calmeirões para andar à brincada. Olha, ela é pequenina e foi para cima do Mateus Reis no banco. Logo aos 40 segundos foi para cima do Mateus Reis. E é pequenina. Foi o primeiro a saltar. Independentemente de nós gostarmos ou não de Luís Gonçalves e cada um tem o direito de fazer. Mas eu não gosto nem desgosto eu não conheço lá de mim. Oh Fernando, cala-te um bocado eu não conheço lá de mim. Eu já sei que tu queres vender vais vender o teu peixe mas deixa os outros também vender. O que eu quero dizer é que a gente independentemente de gostar ou não gostar de Luís Gonçalves cada um tem a sua avaliação e isto é inadmissível se as pessoas dizem e acham de bonito fazer isto muito bem ora a gente pode fazer e ter uma atitude negativa agora repetir atitudes negativas é burrice se a gente andar à tareia ou a fazer esse tipo de gestos repetidamente é burrice acho eu mas é a minha opinião e cada um é como cada qual e a gente respeita e paga pelas coisas se as pessoas são reincidentes ou têm atitude negativa têm que pagar por tal agora eu não sei se Luís Gonçalves está no relatório ou não não faço a mínima ideia não faço a mínima ideia se ele foi lá para prevaricar o árbitro tem que ver ou alguém tem que ver e punir punir sem dúvida agora o que eu sei que está no relatório é que o Hugo Viana entrou dentro do campo e está no relatório que foi procurar conflito isso está no relatório isso está no relatório agora não sei se Luís Gonçalves está portanto eu só queria acho que o Sérgio quer dizer qualquer coisa eu não sou generalista eu só queria interferir eu só queria interferir desde há pouco que disse só pelas imagens é que eu me regulo não é por mais nada e há uma coisa que nós temos que ver aqui eu não estou a ver o Tabata ir ter aquela agressividade para com o senhor Luís Gonçalves só por lhe apeteceu só por lhe apeteceu não se ele estivesse a acalmar apá não sei digo eu não estou eu a dizer as pessoas têm que chegar a um ponto de ver o que é que ia fazer sim Jorge mas há uma agressividade de um colega que vai defender o Uribe o Uribe está lá e está lá mais outro colega do Sporting não seria porque o senhor o engenheiro Luís Gonçalves estava aqui olha há uma coisa que eu já disse e o Fernando sabe que no sábado nós trocamos isto aqui não há anjos não há anjinhos nem há demónios aqui há gente que teve mal e quem esteve mal ali tem que pagar chamecelo e eu disse e o Fernando não disse ah mas eu sou amigo do Sérgio Conceição e do Vitor Bahia tenho frequência não se o Sérgio esteve mal ou se o Luís Gonçalves ou se quem esteve mal estás a levar as cordas para o outro lado não é isso para o Fernando não é Fernando não estás a levar de bem lá para ser de bem o que eu disse foi sou amigo do Sérgio sou amigo do Vitor Bahia e se tiverem que serem castigados eu também sou estás a levar de outro lado eu digo Jorge vamos olhar para esse episódio também com mais tarde mas fiquei com a sensação há bocado Sérgio querias acrescentar alguma coisa sobre a presença ou não do Luís Gonçalves no relatório não é Luís Gonçalves é sobre o que Viana que o Jorge Amaral estava há pouco a falar o relatório do árbitro diz que o Viana é expulso por entrar dentro de campo e iniciar o Viana não foi expulso? foi também foi o Pepe sim por entrar dentro de campo e com isso iniciar um conflito é o que está mais ou menos escrito no relatório do árbitro de João Pinheiro mais ou menos e do Luís Gonçalves não vê nada? não, não foi expulso muito bem vamos avançar também com novos dados sobre a questão que constam deste relatório do árbitro o Marchesin e Palhinha foram os dois expulsos por agressões o árbitro explica no relatório do clássico que o guarda-redes do futebol que o Porto pontapeou um adversário num claro ato de conduta violenta João Palhinha também foi expulso por conduta violenta João Pinheiro escreve no relatório que o médio do Sporting agrediu um adversário que era Marchesin com uma estalada também estão descritos no relatório do árbitro o arremesso de um banco para o relevado as agressões de elementos da organização a Mateus Reis e o arremesso de água e de um isqueiro por parte de um apanha-bolas na direção dos jogadores do Sporting todos estes episódios devem valer castigos aos intervenientes o relatório do árbitro João Pinheiro confirma que Pepe deu um pontapé a Hugo Viana no final do clássico no final do jogo no Dragão os dois envolveram-se numa discussão o diretor desportivo do Sporting queixou-se ao árbitro de que Pepe lhe tinha dado um pontapé João Pinheiro mostrou vermelho a Pepe e também a Hugo Viana a CMTP sabe agora que este episódio está no relatório de João Pinheiro como motivo que levou Pepe a ser expulso o central do futebol do Porto tal como Tabata no Sporting arrisca um castigo pesado de dois meses a dois anos por agressão a um dirigente Hugo Viana e Luís Gonçalves foram os dois expulsos por provocarem conflitos com os adversários os dois dirigentes de Sporting e futebol do Porto acabaram por se envolver também em confrontos com os jogadores Hugo Viana foi com Pepe aquele episódio que vimos há pouco e que também consta no relatório do árbitro o árbitro João Pinheiro que descreve que Pepe terá dado um pontapé a Hugo Viana e que foi isso que esteve na origem depois da expulsão e aqui estamos a ver precisamente esse documento que refere as expulsões que aconteceram já no final do jogo estão essas expulsões detalhadas a primeira delas que aparece aqui é a de Coates que viu a segundo amarelo diz que agarrou um adversário anulando um ataque prometedor isto depois no segundo lance em que viu de facto o segundo cartão amarelo e no primeiro lance recebeu uma segunda advertência no decurso do mesmo jogo isto ainda relativamente a Sebastián Coates depois fala também o árbitro da expulsão de Carlos Fernandes do Sporting entrou no terreno de jogo para interferir com o jogo isto tudo ainda durante o jogo Hugo Viana também surge neste relatório foi expulso após o final do jogo está especificado também no relatório que estamos a ver neste momento descreve o árbitro que Hugo Viana entrou no terreno do jogo para provocar um conflito com um adversário é esta a razão para a expulsão de Hugo Viana relativamente a João Palhinha agrediu um adversário com uma estalada é aquilo que é dito tornou-se culpado por conduta violenta como também já tínhamos avançado ao longo deste mercado Tabata é expulso pela mesma razão também por conduta violenta empurrou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta e isso está de resto explícito nas imagens refere-se a Luís Gonçalves que também surge precisamente logo a seguir a Bruno Tabata neste relatório também ele expulso após o final do jogo entrou no terreno do jogo para provocar um conflito com um adversário ou seja Luís Gonçalves também foi expulso após o final do jogo e pela mesma razão que Hugo Viana porque terá entrado no terreno para provocar um conflito com um adversário não tínhamos ainda também salientado essa informação precisamente ainda não tínhamos mas está toda neste relatório que estamos a ver depois aparece-me também que é Marchezine que surge logo abaixo também expulso após o final do jogo também por conduta violenta pontapeou um adversário praticando um ato de conduta violenta referindo-se na altura a Palhinha precisamente foi com Palhinha que houve este confronto entre Marchezine e Palhinha e depois também Pepe que foi também expulso por conduta violenta pontapeou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta estão agora clarificadas todas as expulsões também relativamente à dúvida que foi há pouco levantada Luís Gonçalves foi sim expulso também por ter entrado no terreno de jogo para provocar um adversário ao que está no relatório do árbitro a bala apanhada por Pepe no relevado do Dragão só deve valer uma multa ao Futebol Clube Porto a CMTV a procurar descartada a hipótese de interdição do estádio por causa deste episódio há esse risco mas por causa de outras situações a bala atirada das bancadas pode valer uma multa até mais de 10 mil euros ou dobro em caso de reincidência foi Pepe quem apanhou a bala do relevado depois de ser pressionado por jogadores do Sporting o central entregou-a ao árbitro no relatório do jogo João Pinheiro diz que entregou ao delegado da Liga um objeto metálico o delegado da Liga explica que o objeto era em forma de projétil a CMTV sabe que o árbitro confirma que esse objeto era uma bala Sérgio olhando para este caso desta bala aqui sabemos que a partida não deverá provocar a interdição do estádio do Dragão parece que uma multa é suficiente para este tipo de situação eu acho que isto é um é um problema de quem faz os regulamentos e o regulamento disciplinar da Liga e os regulamentos disciplinares do futebol são sempre muito detalhados são centenas de páginas e eu acho que quem faz os regulamentos não pensa na possibilidade de alguém atirar uma bala por dentro de campo que se for atirado com a mão e eu assumo que tenha sido atirado com a mão eu não acredito que ninguém tenha levado uma pistola para atirar aquela bala não há por menos nada que indique que isso tenha acontecido atirado com a mão é um objeto que à partida não mata ninguém não pode manguar um bocadinho mas não é mais que uma moeda digo mas tem um simbolismo diferente quer dizer uma bala ter uma bala dentro de um elevado é algo que simbolicamente tem um peso grande é um bocadinho assustador e o regulamento não prevê obviamente não tem nenhum item para arremesso de balas para dentro de campo como não tem item para arremesso de bolas de golfe e já houve bolas de golfe atiradas para dentro de torre elevados portanto acho que é o que é o próprio regulamento preocupa-me mais o facto de o regulamento em nenhum momento creio eu e vai dependendo da interpretação que for feita pode haver uma punição séria para o clube organizador neste caso o futebol do Porto pelo comportamento do pessoal acreditado à volta do campo uma coisa é por irem os jogadores e dirigentes pela cena de pancadaria que andaram a fazer e pelas figuras tristes que andaram a fazer dentro de campo e já agora também durante o jogo porque acho que isto que aconteceu no final do jogo foi uma consequência de um jogo em que houve mais teatro e mais circo do que futebol porque durante 20 minutos vi os jogadores a tirarem-se para o chão por tudo e por nada foi uma vergonha que se passou durante o jogo no final do jogo é outra vergonha mas há uma dimensão que se passa quando deixam de ser jogadores e dirigentes e pessoas dos clubes e passam a ser pessoas que lá estão e aproveitam para molhar a sopa com tudo e aí eu não sei se vai ver margem e se o Lamento prevê sequer margem para um castigo ao clube organizador que permitiu a presença daquelas pessoas ali ou se aquelas pessoas vão ser consideradas agentes esportivos e há uma suspensão de três meses ou de um ano ou de cinco anos a um rapaz que põe velocidade estática antes do jogo começar que acaba por ser ridículo porque obviamente que é uma suspensão sem peso nenhum para ninguém menos para a pessoa que deixa de ir ao futebol aqui neste caso desta bala que é apanhada em pleno terreno do jogo parece que devia ser mais severo o castigo para o clube da casa neste caso o futebol clube do Porto acho que o futebol clube do Porto na próxima vez tem que ter algum cuidado onde constrói o estádio talvez tenha construído um estádio em cima de um depósito de munições o problema aqui claro que a mandar uma bala nós não sabemos é que tipo de prevenção é feita na entrada dos estádios para entrar estas coisas quer dizer porque se não nos achateamos com uma bala fica sempre no ar a suspeita mas será que alguém levava balas dentro do bolso para mandar balas será que não levava uma pistola podemos suspeitar quer dizer podemos deixar isto no ar eu não acredito sei lá eu já acredito em tudo aquilo que vamos vendo sempre todos os dias acontecer no nosso país e noutros infelizmente mas leva balas para quê? Quem é que leva balas para um campo de futebol? Balas? é esquisito quer dizer levar balas sem pistola para que é que servem as balas? para a mandar mais valia a mandar um euro ou dois euros se calhar aleijava mais é esquisitíssimo se quiser mais caro não sei é uma situação muito esquisita e deixaste a suspeita no ar quer dizer leva balas sem pistola não acredito que alguém tenha dado um tiro para dentro do campo não acredito não há pelo menos até o momento nenhuma indicação nesse sentido não há não há ninguém que o tenha claro agora é esquisitíssimo no máximo quer dizer a organização destes jogos as pessoas os stewards a polícia não sei quer dizer há qualquer coisa no nosso futebol tem que parar o problema é como eu digo comecei a jogar aos 13 anos e aquilo que estou a dizer agora com esta idade se calhar ainda não tinha possibilidade de dizer naquela altura o certo é que isto foi sempre assim quer dizer com maior ou menor gravidade isto foi sempre assim e os protagonistas são sempre os mesmos e não há e quando eu digo os protagonistas são sempre os mesmos é as pessoas do futebol continuam sistematicamente a andar no futebol durante anos e anos e depois não é este é o outro e depois vê o outro a seguir é uma cara nova mas com vícios velhos e não há ninguém que tome conta disto não há organização nenhuma não há federação deixa-me só interromper-te porque estamos neste momento a ver também o relatório do delegado da Liga que fala de uma palmada no ombro de Frederico Varandas eu vou passar a ler também este relatório segundo a denúncia apresentada pelo diretor de segurança do Sporting após o final do jogo o diretor de comunicação do clube Miguel Braga na sequência da conferência de imprensa levada a cabo pelo presidente e no momento em que este se deslocava daquela sala para junto do autocarro da equipa em pleno parque técnico localizado no piso menos 3 foi abordado pelo administrador da SAD do futebol Clube do Porto Vítor Bahia e pelo diretor de imprensa dessa mesma sociedade Rui Serqueira tendo este dirigido algumas palavras ao presidente do Sporting na sequência deste incidente ainda segundo descrito pelo denunciante o diretor de imprensa Rui Serqueira terá dado uma palmada no braço do presidente do Sporting fazendo cair o telemóvel e os headphones deste ao chão tendo depois em seguida gerado uma discussão entre elementos das sociedades desportivas e outros elementos civis que se encontravam naquela zona tendo os factos vindos de retratar sanados por elementos da força policial que se encontravam presentes no local segundo nos foi ainda reportado pelo aludido diretor de segurança do Sporting o telemóvel do presidente desapareceu nesse momento não mais aparecendo isto também foi descrito pelo Sporting no comunicado que fez logo no dia seguinte ao clássico os factos vindos de descrever não foram presenciados pelos delegados da liga nomeados para o jogo uma vez que tal sucedeu fora da zona técnica em pleno parque de estacionamento por isso o Sérgio apercebe-se que está no relatório do delegado da liga mas apenas porque foi relatado pelo Sporting e não porque tenha sido testemunhado parece que este relatório traz aqui algo de novo relativamente àquilo que já sabíamos sobre este caso traz pelo menos pelo menos o delegado não refere nada de Vítor Bahia que foi acusado também de não sei se de agressão pelo menos agressão verbal a Frederico Verandas não refere nada disso este relatório por si só como é um relato e uma denúncia feita pelo Sporting não tem um valor probatório ou esta parte não tem um valor probatório acrescido isto é isto no fundo é o Sporting agueixar-se disse aqui apenas e falavas de Vítor Bahia diz que foi abordado por Vítor Bahia Frederico Verandas sim mas o Sporting antes falou de agressões verbais e tudo mais isto aqui não sei se se enquadra esta pancada no braço se enquadra numa agressão verbal não sei para este caso vai ser fundamental porque o que sei é normal os delegados não estarem presentes neste local nas garagens porque normalmente a esta hora pode haver controle de doping estão com árbitros há muito trabalho de delegado a fazer em áreas técnicas obviamente não podem estar em todo o lado se são só dois e neste caso só as imagens de videovigilância poderão dar certezas sobre o que aconteceu agora a questão é muitas vezes os clubes e não sei se vai ser o caso mas muitas vezes os próprios clubes não cedem para efeitos de processo disciplinar as imagens de videovigilância alegando que viola o regime de proteção de dados e tem sido essa desculpa e muitas vezes há vários clubes que já foram condenados a multas por não colaboração com a justiça esportiva nomeadamente por não cederem as imagens de videovigilância do próprio estádio e que a partida não teria muito interesse o futebol clube do Porto em divulgar as imagens ou podia ter interesse se de facto as imagens não mostrarem nada não colaboração não sei mas muitas vezes os clubes não cedem as imagens e não sei se vai ser neste caso mas é o que acontece muitas vezes e preferem assumir o pagamento de uma multa por não colaboração com a justiça esportiva do que enfrentar as consequências que as imagens dos factos que as imagens poderiam comprovar acho que aqui neste caso o Fernando corre-se um pouco o risco de ser a palavra de uns contra a palavra de outros visto que não houve pelo menos pelo que sabe ninguém que tenha testemunhado pode-se uma coisa sabe-se roubar o telefone do presidente é a única coisa que é mais mais visível agora pode contraditório agora acho que uns dizem que fazem outros dizem que fazem e acredita-se tem que se provar esta situação eu posso só fazer aqui uma pergunta anda aqui desde sexta-feira isto faz-me uma confusão tremenda confusão tremenda no final do jogo confusão se calhar houve no túnel e depois mais na garagem onde é que andava as forças de segurança eu não consigo ver um polícia na garagem estava pelo menos eu não consigo ver um polícia dentro do campo no meio daquela confusão toda não há um polícia um eu lembro quando era treinador do olímpico do Montijo para fazer um jogo o olímpico de Montijo com o sei lá o grande lenço tinha que haver dez polícias dez os clubes quase não tinham dinheiro para pagar as forças policiais estamos aqui no meio de uma confusão tremenda digam-me onde é que está um polícia que ainda não consegui ver um agente de autoridade é inacreditável isto inacreditável não vejo um vejo-se alguém a interferir a tirar as pessoas dali não há um inacreditável nunca tinha visto uma coisa desta sinceramente repara eu jogava tantos anos nunca tinha visto isto não estou a dizer por ser no Futebol Clube de Porto se fosse em Alvalade eu dizia a mesma coisa no Benfica no Paulo Benoense fosse onde fosse nunca tinha visto uma coisa desta e nunca tinha visto um jogo duzentos gais ali à conversão uns com os outros e não vai aparecer um polícia inacreditável digamos isto é normal eu tenho a ideia que a responsabilidade da segurança dentro do recinto a primeira responsabilidade será dos ARDs dos stewards e a polícia normalmente é chamada se as coisas perderem se o controle se perderam o controle sobre a situação aqui não perderam o controle aqui obviamente que ao fim desta conclusão toda acho que devia ter entrado alguém só para pôr um bocadinho só para pôr ordem naquilo até porque muitas vezes só a presença da polícia intimida um bocadinho mete respeito claro só por aí e faz as pessoas terem um bocadinho mais cuidado se calhar de facto podia ter entrado não sei porque é que não aconteceu isso há de haver alguma razão prática e objetiva por isso ainda relativamente Fernando há as confusões com o Frederico Barandas no final do jogo há pouco o Sérgio realçava que havia o risco de o clube organizador neste caso o Futebol Clube do Porto não querer ceder as imagens de videovigilância achas que corre-se neste momento o risco de tudo aquilo não ter não dar em nada porque pode haver esse risco não houver imagens corre-se o risco se houver imagens se o clube está no direito dele não quer dar as imagens não dá está no direito dele eu acho que devia ser obrigatório volto a dizer e é que eu quero que isto fique bem claro não é por ser no Porto se fosse a avalada era a mesma coisa eu lembro-me na altura que o presidente do Sport não sei se recordo as imagens serviram do antigo presidente do Sporting lá com aquele senhor do Aroca do fumo e mais não sei do que aí já foram buscar as imagens não é? eu acho que deviam ceder é para não querem ceder estão no direito deles só e volto a dizer frisar não é por ser no Porto muito bem Fernando vou te interromper porque temos uma notícia uma informação da CMTV exclusivo da CMTV que damos em alerta CM este é um alerta CM o ex-árbitro Pedro Paix Bruno Paixão aliás está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica é uma notícia que acaba a ser apurada pela CMTV a suspeita indica que as empresas na órbita de Bruno Paixão faturavam ao clube de forma a constituir um saco azul para despesas informais é uma notícia que acabamos de dar em alerta CM a CMTV está connosco neste mercado Tânia boa tarde que mais informações tens sobre este caso? Boa tarde há já de facto o relatório intercalar que fala então do ex-árbitro Bruno Paixão o que está aqui em causa é o facto do Benfica ter-lhe pago a voltar das quantias durante vários meses que as autoridades acreditam terem sido por serviços fictícios ou seja serviços que nunca aconteceram e que constituíam o saco azul este pagamento do Benfica não é feito diretamente às empresas de Bruno Paixão é feito a duas empresas de informática que cobraram qualquer coisa como 2 milhões ou pouco mais de 2 milhões ao Benfica por serviços que de facto nunca prestaram e que por sua vez cobraram também a Bruno Paixão e neste momento a Polícia Judiciária já está numa fase então em que depois de ter constituído arruído quer Domingos Soares de Oliveira quer Luís Felipe Vieira neste processo são ambos suspeitos ou estão ambos indiciados por fraude fiscal e branqueamento de capitais agora vai um bocadinho mais longe ou seja o que diz este relatório o que terá apurado a investigação é que este saco azul serviria para adulterar a verdade esportiva ou seja serviria no fundo como uma mala de dinheiro como um sítio onde havia dinheiro vivo para poder corromper alguns intervenientes no fenómeno esportivo não sabemos se árbitros se alguém que estaria à volta deles mas de facto o que diz a Polícia Judiciária é que havia adulteração da verdade esportiva no processo do saco azul e temos então mais um interveniente além de Luís Felipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira que foram constituídos arruídos imediatamente quando foram feitas as buscas da Polícia Judiciária agora Bruno Paixão Bruno Paixão que tinha então uma empresa de consultadoria que prestava serviços que não existiam e que recebia dinheiro do Benfica o que diz então as autoridades é que Bruno Paixão acabaria por servir de pivô Agora Tânia temos também uma informação muito relevante de que Bruno Paixão terá recebido 1 milhão e 900 mil euros por serviços prestados ao Benfica tens também mais detalhes sobre estes valores? Ora bem este 1 milhão e 900 mil euros será o bolo total ou seja o bolo total que passou por estas empresas fictícias dinheiro que saiu do facto do Benfica por serviços que não foram prestados o que as autoridades acreditam ou pelo menos defendem é que no caso de Bruno Paixão Bruno Paixão poderia servir como pivô ou seja como alguém que depois distribuiria dinheiro para a tal adulteração da verdade esportiva não estamos apenas no patamar da fraude fiscal e do branqueamento de capitais eu digo apenas embora sejam crimes manifestamente graves e que até dão molduras penais mais elevadas do que a corrupção mas de facto no mundo de futebol estamos a falar de outra coisa não estamos apenas a falar de um crime de dinheiro estamos a falar de um saco azul que servia para corromper intervenientes para adulterar a verdade esportiva isto é o que diz a investigação e que Bruno Paixão poderia ser o pivô ou seja a pessoa de alguma forma passando aqui uma expressão um bocadinho mais popular que distribuía o dinheiro ou que faria circular o dinheiro o bolo total é de 1,9 milhões ou seja quase 2 milhões de euros 1,9 milhões de euros mas não será tudo para a empresa de Bruno Paixão e já agora Tânia tens também informação sobre o período a que se refere este este alegado esquema refere-se ou seja este processo é um processo que começa há cerca de dois anos ou seja refere-se para trás nós estamos muito provavelmente a falar das épocas de 2018 de 2009 ou seja estamos a falar num passado recente estamos a falar naquela altura que a polícia judiciária avalia um ano e meio dois anos que de facto houve muitas buscas houve o processo Malachau houve também o processo Etoupeira houve várias investigações que desencadearam buscas e este é o processo houve o processo dos mails e este é o processo que está autonomizado que começou como matéria fiscal e este relatório intercalar será mesmo um relatório fiscal que no fundo faz este mapear do dinheiro onde é que o dinheiro andou o dinheiro passou por duas empresas este 1,9 milhões passaram de facto por duas empresas informáticas mas depois acabam na esfera de Bruno Paixão e o que a investigação acredita é que Bruno Paixão era de alguma forma um pivô para fazer distribuir este dinheiro em dinheiro vivo para que o Benfica fosse beneficiado e fosse adulterado à verdade desportiva Aninha vou-te pedir que continues connosco e entretanto lançar também nesta discussão Sérgio Cristinas porque Sérgio temos a informação que se se comprovar este caso de adulteração da verdade desportiva o Benfica pode mesmo descer de divisão que crime é que está aqui em causa? É o crime de corrupção desportiva que é um crime por si só também está previsto no regulamento disciplinar e dá a descida de divisão mas eu creio que no âmbito de liga no âmbito das instâncias disciplinadas será sempre preciso uma condenação em tribunal na justiça civil para que a liga possa atuar sendo que depois a liga o conselho disciplina não pode recorrer a alguns meios de prova que a justiça pode nomeadamente as escutas não podem ser usadas como meios de prova em sede do processo tribunal da liga mas pode haver uma decisão também do próprio tribunal a condenar o Benfica a uma decisão de divisão portanto é um processo que tem contornos na minha perspectiva mais graves do que os processos do Benfica que vimos até agora porque este sim há suspeitas claras de que houve inscrição da verdade esportiva há a questão da prova e é sempre a parte mais difícil em qualquer investigação deste tipo Tânia relativamente aos dirigentes do Benfica quem é que pode estar envolvido neste esquema? Para já já são orgulhos neste processo quer Domingos Soares Oliveira quer Luís Felipe Vieira foram aliás constituídos orgulhos logo num primeiro momento quando foram feitas as buscas até porque logo num primeiro momento da investigação as autoridades partiam deste pressuposto que estes 1,9 milhões são pagos a duas empresas por serviços que de facto nunca foram prestados eram duas empresas de informática que não teriam prestado este serviço ao Benfica foram constituídos argüídos por prazo fiscal e por branquimento de capitais neste momento a investigação avança um bocadinho dá mais um só bom degrau e não foram naturalmente constituídos argüídos outra vez porque não é assim que a lei funciona ou seja já foram constituídos argüídos num primeiro momento do processo eventualmente em sede de adoção da acusação serão ouvidos novamente e confrontados com as novas suspeitas não temos ainda a certeza ou a indicação que Bruno Paixão de facto também já tenha sido constituído argüído o que há já neste processo é o relatório intercalar da parte fiscal onde não deixa qualquer dúvida deste mapeamento do dinheiro ou seja onde é que o dinheiro circulou o dinheiro saiu do Benfica passou por estas empresas foi para o universo do Bruno Paixão e volta a sair o que dizem as autoridades é que quando volta a sair volta a sair em dinheiro vivo e volta a sair para adulterar a verdade esportiva e aqui também estamos naturalmente a falar quer do âmbito desportivo como há pouco perguntava ao Sérgio mas também do âmbito civil o que é que poderá ou do que é que poderá resultar este processo Tânia? Este processo pode em termos penais o crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais é um crime mais grave do que o crime de corrupção desportiva o crime de corrupção desportiva é um crime que prevê uma pena até 5 anos de cadeia embora preveja a prisão efetiva de facto por corrupção é muito difícil haver situações de prisão efetiva porque a moldura penal não é assim tão elevada ou seja em termos penais é de facto mais grave a fara ao fiscal qualificada e o branqueamento de capitais do que a corrupção por si só em termos esportivos é completamente diferente porque aqui estamos no outro patamar ou seja estamos de facto na adulteração dos resultados esportivos na viciação de tudo o que é o jogo de futebol o jogo de futebol é muito os resultados esportivos e esta lisura deste comportamento dos resultados esportivos mas em termos penais é de facto mais grave o branqueamento de capitais e a fraude fiscal poderá andar ali a fraude fiscal qualificada presume que é nos 8 anos de cadeia e o branqueamento de capitais pode ir sempre até ao limite máximo do crime anterior ou seja poderá também ir a outros 8 anos enquanto a corrupção desportiva vai apenas até 5 anos de cadeia são de facto crimes mais graves os crimes fiscais mas tem outro peso até em termos de verdade e de lisura e de comportamento perceber se de facto o Ministério Público e a Polícia Judiciária conseguirem demonstrar que houve adulteração da verdade esportiva e já agora Sérgio eu apelo também à tua memória para te perguntar se te lembras num passado recente de algum jogo em que tenha havido casos estranhos de arbitragem envolver Bruno Paixão há pouco víamos algumas imagens por exemplo de Rui Vitória com Bruno Paixão lembro-me de um mas não tenho a ver como ele fica há muitos anos do que a primeira é suporte acho que é o jogo de Bruno Paixão do que toda a gente se lembra o Fernando Menos deve lembrar-se também sobre isso muita gente se lembra desse jogo desse Campeonense de Porto que ficou célebre 15 penaltis sobre o Jardel sim para dar os sentimentos ao Jardel para o seu mamãe dê-me campeão dê-me campeão mas parece-me que é difícil fazer este tipo de análise ao Totobolo ou sabemos ou não sabemos isto é que fazer Totobolo da segunda-feira tenho muita dificuldade em assumir que as pessoas não são sérias até provem o contrário portanto eu assumo que todos os árvores são sérios a menos que me provem o contrário e parabéns de todos no futebol português que seja provado que não há corrupção se houver corrupção então castiguem exemplarmente toda a gente e Martino Miranda que reação é que deve ter Rui Costa perante este caso olha a primeira reação é que admirava não vir nesta altura uma notícia desta sobre o Benfica depois daquilo que aconteceu na sexta-feira estávamos aqui tão sossegados a falar sobre o Porto Sporting e a escalpelizarmos todo aquilo que aconteceu e pronto e lá tem que vir o Benfica para acalmar as ostras daquilo que aconteceu e falar-se agora não digas que isto foi propositado Tininho pelo amor de Deus não digas que até a justiça tem momentos próprios quando há confusão mas relativamente à questão sobre a postura de Rui Costa e vou dizer aquilo que disse logo no início do programa eu comecei a jogar em 1973 entretanto emigrei só cheguei só desisto hoje é verdade não e só cheguei onde em Portugal só pode saber que ele é velho mesmo que isto seja verdade espero que não e vou ao final da intervenção do Sérgio Cristinas que se for verdade todos lá dentro todos lá dentro mas é engraçado porque é a primeira vez que eu também se for verdade é a primeira vez que eu insisto nunca aconteceu no futebol português estás a falar imagino que de forma irónica não não nunca vi nunca não sabemos de nada nunca houve nada no futebol português árbitros nunca nada nunca se falou em nada mas acabaste de ter a minha questão sobre a sua postura é que deve ter Rui Costa neste momento acho que Rui Costa deve de falar deve de principalmente explicar ao país mas principalmente aos mais interessados que são aqueles que sofrem pelo Benfica e que deve mais rapidamente esclarecer esta situação embora me pareça mais Domingos Fares de Oliveira que está mais diretamente envolvido Sim mas está diretamente envolvido sim mas eu estou a dizer como presidente como presidente deve vir explicar mais uma vez uma situação que espero que não tenha grandes grandes e não seja verdade embora já há tanta coisa que nós duvidamos que algumas delas não possam ser verdade mas eu lembro-me na altura lembro-me na altura de Bruno Paixão ser alguém ligado ao Benfica lembro-me até não me recordo há pouco estavam a falar num jogo do Campo Maiorense agora só para aliviar um pouco eu lembro-me de um jogo antes no Campo Maiorense do qual era treinador em que o Porto ganhou por um zero já passava seis ou sete minutos em que o Álvaro guarda-redes em que o Álvaro guarda-redes ficou entalado numa rede de pesca e foi o gol do Diamantino que estava a dizer com o Bruno Paixão que entrava sempre à vontade dentro da Câmara não, Cunha Antunes era o Álvaro vamos olhar ainda para este processo não sei se me estão a ouvir mas queria voltar à Tânia porque há pouco dizia Tânia que não tens a informação neste momento de que Bruno Paixão seja arruído mas parece que isso pode acontecer nos próximos tempos sim, é normal que tenha que vir a ser constituído arruído se ainda não foi terá de vir a ser constituído arruído até para poder ser confrontado com estes factos e para poder defender-se ou seja se é suspeito de alguma coisa a lei obriga e até para proteção da própria pessoa avisada que seja constituída arruída para poder beneficiar por exemplo do direito ao silêncio e o direito a mentir é um direito de um arruído enquanto se fosse ouvido como testemunha tinha outro tipo de obrigações ou seja Bruno Paixão será naturalmente constituído arruído neste processo não quer dizer que venha a ser acusado formalmente pelo Ministério Público também Luís Felipe Vieira e Domingos Soares da Oliveira foram constituídos arruídos num primeiro momento e isto não implica necessariamente embora a probabilidade aumente consideravelmente mas não implica necessariamente que sejam acusados pelo Ministério Público o que sabemos então neste momento é que este tal 1,9 milhões de euros que foram pagos a duas empresas de informática e de consultadoria segundo a Polícia Judiciária e o Ministério Público este é um processo da Polícia Judiciária ou seja nada tem a ver com o cartão vermelho que é um processo da Unidade Tributária com o Procurador Rosário Teixeira este não este é um processo da Polícia Judiciária com a equipa de magistrados que foi criada especificamente para investigar os fenómenos de corrupção desportiva e aqui o que os investigadores apuraram ou os indícios que têm é no sentido de que esta passagem deste dinheiro era apenas para fazer circular dinheiro vivo que depois teria muitos destinos para justificar por exemplo pagamentos até não documentados mas a investigação vai mais longe e fala então na adulteração da verdade esportiva Já agora Tânia já agora Tânia e para quem só agora se juntou nós porque estamos a dar esta notícia em Alerta CM explica-nos como é que funcionava ao certo este saco azul O que dizem as autoridades é que o Benfica pagou 1,9 milhões de euros faseado no tempo obviamente não foi apenas numa única fatura foi se eu não estou em erro em cerca de um ano a duas empresas de consultadoria de informática por serviços que de facto nunca foram prestados ou seja eram serviços fictícios aliás uma das empresas até tinha sido constituída poucos dias antes e depois encerrou terá sido segundo a investigação um esquema para fazer sair dinheiro do Benfica e esse dinheiro do Benfica o que diz o Ministério Público e a Polícia Judiciária é que passaria parte dele ou grande parte dele por Bruno Paixão que trabalhava para estas duas empresas e que faria servia de alguma forma como pivô para distribuir presumimos que no meio da arbitragem não tem que ser necessariamente apenas árbitros podem ser os fiscais de linha podem ser outras personagens quaisquer mas para que o fim último era a adulteração da verdade esportiva e que o Benfica naturalmente conseguisse ganhar os jogos este era o objetivo primordial ou seja que haveria circulação de dinheiro vivo e de elevadas quantias porque se no espaço de pouco mais de um ano saiu 1,9 milhões é muito dinheiro naturalmente e que este dinheiro vivo servia então para fazer estes pagamentos utilizando Bruno Paixão também neste esquema criminoso para além disso há indícios do crime de fraude fiscal e há indícios do crime de branqueamento de capitais que tem a ver naturalmente o branqueamento de capitais com o fato de ter havido depois empresas e uma catadupa quer de empresas quer de contas para no fundo esconder o rasto do dinheiro querias afinar também eu não entendo muito estas então quer dizer o Bruno Paixão trabalhava para duas empresas que não existiam era isso basicamente as empresas serão fictícias então pronto não existia e recebia dinheiro recebia dinheiro para o que diz o ministro que só parece final exatamente o que diz o ministério público é que saiu 1,9 milhões de euros do Benfica para empresas que nem prestaram serviços nem na prática existiam eu recebi agora aqui um vídeo de um amigo meu e o Amaral também esta situação isto já foi falado no Porto Canal há 5 anos isto já foi falado pelo Francisco J. Marques ou o Fernando foi falado ou aquele miúdo já tinha alegado a mente já estava que há de facto eu estou a ver aqui que há de facto a suspeita não é escrito neste momento há um relatório a intercalar nós também já demos há 3 ou 4 anos quando foram constituições a Constituição de Arcoitos e demos parte desta história o que não demos é que ainda não existia ou seja o tal relatório a intercalar que já diz o rastro das empresas o mapeamento das empresas e para onde é que chegou o dinheiro e como é que saiu do dinheiro isso são factos que foram só agora consubstanciados no processo porque só agora é que os relatórios estão no processo isto numa altura em que o processo está numa fase final ou seja o que aconteceu no início do inquérito algumas coisas não foram confirmadas e outras entretanto foram mais fundamentadas que foi este fato aliás e nós aqui já falámos nisso há uns tempos valentes nós aqui nunca falámos do nome de Bruno Pachão nunca falámos do nome de Bruno Pachão neste processo em concreto nunca falámos do nome de Bruno Pachão eu peço desculpa mas já falámos que não deu que ele estava lá não nunca falámos uma coisa é as conversas de corredores eu não sei o que é que vocês sabiam eu aqui não o que ele está a dizer é que há dois anos e meio ou há três anos quando houve buscas é esquecido não, mas quando houve buscas soube-se que havia pagamento de 1,9 milhões é isto que ele está a dizer não é o nome do Bruno Pachão nem há adulteração da verdade discutida porque não ao dizer isto o Guia que sabia primeiro isto que o Ministério Público naturalmente que não sabia não é? até porque estamos a falar do que haverá agora de facto relatórios intercalados quando começou a divulgação dos e-mails sabia-se as coisas por fora não se sabia digamos como a Tania tem a forma forma factual falado ao Diamantino foi quando começou a divulgar os e-mails não havia a parte factual e agora nós próprios nem nunca nunca referimos o nome de Bruno Pachão porque de facto primeiro ele ainda não tinha sido ouvido naquela fase do processo segundo ainda não havia relatórios no processo que garantissem que o dinheiro tinha passado para o universo de Bruno Pachão só agora que haverá dados no processo que de facto indiciam uma coisa é o diz que disse outra coisa é conseguir-se substanciar este diz-se-disse e de facto haver já dados no processo que indicam que foi para o universo do ex-árbitro do Bruno Pachão já vamos também voltar a este tema mas para já vamos ouvir Rubano Mourinho que faz a decisão do jogo de amanhã com o Manchester City pensar também naquilo que é um grande jogo e uma mantra que cada vez se torna mais recorrente na história do Sporting com o Portugal sim uma das grandes facetas desta equipa é a fé e ao acreditar também trabalham muito acreditamos na nossa ideia sabendo que vamos enfrentar uma das melhores equipas do mundo claramente o melhor treinador do mundo da atualidade com muitos anos de trabalho numa equipa uma base muito forte agora essa fome de vencer às vezes faz acontecer coisas especiais e é isso que nós esperamos no jogo de amanhã tendo essa obrigação de deixar os Sportingistas orgulhosos acima de tudo pela forma como vamos encarar o desafio e isso é o mais importante e os jogadores estão com essa ideia de enfrentar isto da melhor forma tudo é possível tendo uma ideia um plano de jogo e assim com o árbitro a pitária é isso que vamos tentar fazer Sport TV Rubano Mourinho Walter Madureira em direto para a Sport TV é inevitável falarmos disso ainda os incidentes do jogo com o Futebol Clube do Porto de hoje mesmo novos detalhes tem receio que estes pormenores que estão a sair hoje possam vir mexer com os jogadores e retirar o foco para uma partida que é tão importante não, eu penso que é muito difícil tirar o foco dos jogadores deste jogo pela segunda vez na história o Sporting está nesta fase da prova um jogo contra uma das melhores equipas do mundo o líder da Premier League e portanto o jogo do Porto e aquilo que se passou não vai ter qualquer consequência naquilo que vai ser abordado ao jogo por parte dos jogadores e portanto não, penso que não vai ter influência nenhuma Bruno Boa tarde Rubem Bruno Andrade do All Sport Brasil na semana passada você foi confrontado com as respostas e no caso elogios do Pepe Guardiola e aproveitou para desconsiderar ou entre aspas desconfiar do que foram os elogios do Guardiola naquela mesma semana houve uma troca de elogios entre você e o Cero de Conceição e dos dois lados também houve desconfiança em relação aos elogios para as duas equipes é uma pergunta mas também uma espécie de reflexão por que que no dia de hoje nesse mundo tão nocivo que a gente vive a gente considera mais as críticas negativas do que propriamente acreditar nos elogios eu quando falei aqui das canções de embalar foi uma pequena brincadeira e eu entendi e volto a dizer eu entendi o que o ministro Sérgio Conceição na altura fez quando eu fiz os elogios e eu dei essa resposta ao Guardiola da canção de embalar mas não teve qualquer hostilidade nem crítica nem desconfiança dos elogios e portanto não vejo isso não ligo muito a isso acho que sim olha-se muito para o lado negativo mas quando o fiz foi uma brincadeira não teve qualquer desconfiança dos elogios porque todas as equipas que chegam a esta fase da prova têm o seu valor obviamente que há uma grande diferença entre as equipas mas obviamente que fico contente até pelos meus jogadores porque tenho a certeza que tenho jogadores aqui que podem chegar um patamar de jogo que o City tem neste momento CMTV Pedro Boa tarde Pedro Neves de Sousa CMTV eu perguntava-lhe com a sua experiência não só como treinador mas principalmente como antigo jogador como é que conseguiu afastar o plantel das imagens que foram passando do clássico ainda há pouco a CMTV revelou o relatório do árbitro e castigos que podem afetar a equipa do Sporting para o resto da temporada e depois também o Sporting através do seu presidente disse que tinha sido alvo de tentativa de agressão Sérgio Conceição saiu em defesa do presidente do Porto faz isso saiu em defesa de Federico Varandas sobre aquele incidente quando ia para o autocarro o que se passou no estádio do Dragão não volto a dizer não foi bonito os intervenientes têm muita culpa mas também estamos aqui a falar estamos a falar de um jogo da Liga dos Campeões uns oitavos de final contra a melhor equipa do mundo contra o melhor treinador do mundo e estamos a focar em coisas que não têm nada a ver com o jogo foi muito dito que os jogadores têm que mudar que os treinadores têm que dar o exemplo que aquilo começou porque o treinador adjunto foi para a linha etc e estamos aqui a focar as perguntas estão-se a focar no relatório do árbitro não se fala do futebol da meia-final como é que joga o City como é que joga o Sporting e portanto acho que toda a gente tem que mudar portanto não vale a pena estar a falar outra vez disso há muitas perguntas que sempre que estamos aqui que é sempre sobre coisas extra-futebol os intervenientes têm muita culpa é verdade os treinadores têm que dar o exemplo mas também tem que se mudar um bocadinho a forma como se olha para o futebol e focar-se mais no jogo portanto eu não tenho acho que o futebol não vai mudar e também se volta a dizer os meus jogadores são reflexo do treinador e eu tenho que se calhar melhorar os jogadores também mas não só ficamos com o essencial de Rubana Morim na divisão deste jogo frente ao Manchester City nesta edição do mercado marcada também por uma notícia que temos em alerta CM o ex-árbitro Bruno Paixão está a ser investigado por ter recebido 1 milhão e 900 mil euros por serviços portados ao Benfica que serviriam para adulterar a verdade desportiva é um tema que vai estar já a seguir em destaque no Jornal às 7 boa tarde